Fala pessoal, hoje eu estou uniformizado com o manto do leão e hoje a gente vai ver como... O que tem aprendido, né? É! Então vamos lá? Isso! Aê, muito bom! Mostra mais um pouquinho aí E aí, está sentindo dificuldade com a chuteira? Mais ou menos, né? É só questão de adaptação Não é isso? Isso! Tenta fazer umas outras... Isso! Isso, campeão! Tenta outra coisa agora, outro jeito que aprendeu de levantar Isso, isso aí é o domínio, né? Conseguiu dominar ela? Isso! Olha para ali, olha, ali é claro! Fica ali, ali é claro! Isso! Isso! O que mais que tem para mostrar? Aquela outra cobertura que o Neymar dá, assim, prendendo a bola, assim com o pé e... Para dar o lençol Vamos ver! Tu não levantou agora para dar o chapéu? E aquela aqui... Mostra mais aí... Para dar aquele chute de trivela que tu aprendeu Pode chutar aqui na minha direção Isso! Essa é a verdadeira trivela! Seguindo! Tchau!